Beleza pessoal, hoje eu vou estar falando aqui em questão do consumo do Nissan Kicks Lembrando que o carro já está com 7.358 km, cerca de 6 meses de uso Ele está fazendo aqui na cidade em torno de 7.8, 7.5, 7.8 a 8.3 Dependendo do trânsito se está com ar-condicionado ou não Esses 8.3 aqui no painel foi conseguir essa média sem o ar-condicionado Já que agora estamos em praticamente junho E com o clima um pouco mais frio a gente faz menos uso do ar-condicionado Então a média de consumo tende a melhorar Lembrando que os pneus aqui Aero 16 estão calibrados com em torno de 30 libras O carro anda sempre com uma ou duas pessoas E o trânsito moderado foi na casa de 8 km com litro Sem o ar-condicionado Com o ar-condicionado ele vai cair na faixa em torno de 7.5 E se o trânsito estiver muito pesado ele reduz um pouco Fica em torno de 7 km com litro Já na estrada é facilmente você consegue Mantendo uma média de 80, 100 km por hora Você consegue a média de 11.5, 12 com álcool Se você andar um pouco mais rápido na faixa de 10.5 Ou seja, ele é um SUV, mas é um SUV bem econômico Aqui no caso temos essa versão ES Que seria a versão PCD Dando um cloche aqui no painel Aqui o painel está com 7.358 km E aqui no caso a média na cidade Trânsito urbano de 8.3 km por litro Sobre a questão da economia de combustível Ele possui direção elétrica Que também favorece a questão do consumo de combustível Já que a direção elétrica não rouba tanta potência do motor Como a hidráulica Também temos o câmbio CVT O câmbio CVT Ele... No caso do Kicks ele trabalha muito bem A questão de relação de marcha Claro que ele rouba potência Porque ele também tem conversor de torque Mas é menos do que os câmbios Tiptronic, por exemplo E aliado ao baixo peso Que é em torno de 1142 kg Aliado ao câmbio CVT Que tem relações ideais De acordo com a velocidade E aliado também à direção elétrica E um motor eficiente Porque esse 1.6 não tem muita potência Mas é um excelente motor Aliado ele consegue ter um excelente consumo Baixo peso Câmbio CVT Direção elétrica Isso faz com que ele seja o mais econômico do segmento Principalmente na rodovia Se você olhar o design do carro Você percebe que ele tem um bom coeficiente aerodinâmico Diferente de alguns concorrentes Que são mais Como que eu posso dizer Mais quadrados Tem aquela Não é tão aerodinâmica Igual você pega o Creta Que ele é um pouco mais alto Ou você pega o próprio Renegade Que é um design diferente Tem um pouco É um pouco pior A questão de aerodinâmica Isso favorece o consumo Claro E também o desempenho Se você pegar os concorrentes na média 1.6 Na média de cilindrada 1.6 E até mesmo 1.8 O Kicks é o que tem o melhor consumo Pessoal Só tenho a agradecer Quem está assistindo os vídeos O canal já está com a média De 50 mil visualizações por mês Quero aumentar muito esse número Estamos indo para 7 mil inscritos Ainda é um número bem acanhado É um número bem pouco Mas se Deus quiser Logo estaremos com 10 mil inscritos Que para mim já vai ser uma grande conquista E espero quem estiver assistindo E por favor se inscreva no canal Adicione o sininho Acione o sininho Para receber as notificações E muito obrigado pessoal Valeu por assistir o vídeo